Olá, queridos do canal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. O ator pornô norte-americano Silver Stille recebeu o diagnóstico de varíola dos macacos no início de julho, e decidiu compartilhar a evolução da doença em suas redes sociais. Morador da cidade Houston, no Texas, Stille relata que sentiu os primeiros sintomas por volta do dia 11 de julho, quando pequenas manchas brancas parecidas com espinhas, começaram a aparecer ao redor da boca dele. Achei que fossem queimaduras de navalha, afirmou em seu perfil pessoal. Em seguida, as manchas foram se transformando em grandes e dolorosas bolhas vermelhas. Veja a evolução da doença. Acesse o seu PowerPoint Acesse o nosso PowerPoint a através do nosso paper de baile, a Make-Aделa, e a rowe, e a make-a a realagem brasty. mesma maneira, mas me disseram que o meu caso é um exemplo clinicamente perfeito, publicou em seu Instagram. Nas postagens, Stile pede para que as pessoas sejam mais solidárias com aqueles que se infectaram, e que não as discriminem. Só estou pedindo a todos que sejam um pouco mais compassivos e entendam que, se é difícil olhar de fora, para as feridas que ele tinha na boca, imagine como é viver com elas, afirmou. Além das feridas, a monkeypox causa dores no corpo, febre, inchaços e linfonodos. Outros sintomas são exaustão, calafrios e dor de cabeça. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que a doença é transmitida, principalmente, pelo contato com os fluidos corporais, de lesões na pele ou nas superfícies internas de mucosas, como a boca e a garganta. Também pode ocorrer, a contaminação por, gotículas respiratórias ou objetos que tenham sido usados por um paciente. Um estudo sobre o surto atual divulgado em julho afirma que 95% das infecções ocorreram durante o contato sexual. Ainda assim, a doença não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, IST, pois ainda não foi encontrado vírus ativo no sêmen dos pacientes. Steele contou que só começou a se sentir humano novamente, por volta do 18º dia, já no final da quarentena dele. O ator pornô revelou também que perdeu 14 quilos durante a infecção. O ator pornô revelou também que perdeu 14 quilos durante a infecção.